A página política do jornal Estadão destaca a seguinte reportagem Herdeiro de Dom Pedro II busca a princesa para manter a dinastia A monarquia terminou no país há 130 anos Mas os descendentes de Dom Pedro II seguem cumprindo os costumes da alta nobreza europeia Trinetto da princesa Abel, Dom Rafael, Antônio Maria José Francisco, Gabriel Gonzaga, de Orliés e Bragança, de 32 anos Busca uma princesa para se casar e assim seguir na linha sucessória da família imperial brasileira A tradição pede que seja um casamento dinasta Entre membros de dinastias e que tenham o mesmo status Afirma Dom Rafael que detém o título de príncipe de Orliãs e Bragança Seus pais, avós e bisavós eram todos príncipes e princesas Ele está em quarto lugar na linha sucessória E considerando apenas os parentes de sua geração Ele é o primeiro da fila Dom Rafael se tornou o primeiro em 2009 Após o irmão mais velho, Pedro Luiz, morrer no acidente de voo 447 da Air France Que ia do Rio para Paris e caiu no Oceano Atlântico Façam suas apostas Quem será a princesa que vai arrebatar o coração de Dom Rafael E ser, no futuro, a rainha do Brasil E você, aposta em quem? Deixe aí seu comentário no canal E se inscreva